Aplausos O de cá quer que eu fique O de lá quer que eu vá O que é o seu? Fique, chego que eu vá Fique, chego que eu vá Fique, chego que eu vá Fique Aplausos Aplausos Mãe Olá Como é que vai, meu amiguinho Que prazer inusitado louvê-lo. Onde é que você tem? O que você tem? Não adora, nem fala comigo. Hoje eu tô sem pique. Tá com gripe, né? É com gripe, mas eu não consigo que a senhora chegue aqui. E essa gripe? A senhora já começa a me desculpar, eu não posso desligar de um pecado. Chega! Saúde! Esse cara já tá espirando, né? Vai embora daqui, vai embora, velha pamunha! Você tem vergonha? Você tem vergonha de tudo? Não, não, não dá pra esperar. De espirrar? Você tem vergonha de espirrar? Todo mundo espirra, por que você tem vergonha de espirrar? Oh, vida dura! Eu queria ser monge. Ah, porque a dentadura vai longe. Você repeteu muitas dentaduras, hein? Onde é que já caiu a dentadura sua? Mas era possível que eu sento na praça, eu sirvo de santo? Dentro da calça do sino santo? A dentadura vai lá. A dentadura ficou lá quietinha, lá quietinha, dentro da cueva. Ah, Cristiano, ela tá me deixando de cuca fundida. Ah, me cortando mordida. Você cortando mordida aonde? Eu ainda lhe taco a mão. Eu taco. E o que é que eu fui perguntar? Diga. Você perdeu a dentadura, esqueceu? A senhora ficou ouvindo mal, olha aí o que que deu. A devolveu. A devolveu a dentadura inteira. A senhora tá me arranjando pepino. Ah, faltando, faltando canino. Ah, faltando canino. E o canino ficou onde? Onde ficou o canino? Não falo mais nada. Papo encerrado. Enterrado? O canino da deitadura ficou enterrado onde? Mas, por favor, não me amola, ganhazeda. Na bola esquerda? Não, 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 não. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, eu perdi minha dentadura na cueca do senhor, o senhor, o senhor, e voltou com o canino, ficou lá o canino enterrado lá do senhor. E aí saiu o canino da dentadura. É, mas uma coisa, vai na porta da expelhança e peça uma dentadura nova. Foi uma boa ideia, até eu tava pensando em pedir ali. Obrigado.